Aaaaaaah! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo de One Piece aqui no Diário Plurinaldo, assim, One Piece. One Piece que, olha, vou falar pra vocês, não vou mentir pra vocês não, está um pouquinho em baixa no canal, porque, enfim, ultimamente eu não tenho tido muito tempo pra me dedicar a todos os card games que eu jogo, e eu tenho andado muito viciado nesse negocinho chamado Star Wars Unlimited, quem tá acompanhando o canal aqui e minhas redes sociais sabe, já viu que eu tô jogando bastante, inclusive tô jogando mais Star Wars Unlimited do que Magic the Gathering, por incrível que pareça. Mas eu não deixei de curtir, não deixei de gostar de One Piece card game, inclusive, minha relação hoje com One Piece card game é muito mais de colecionador do que de jogador em si, né? Acho o jogo muito bom, quero continuar fazendo conteúdo desse jogo, inclusive é muito importante a sua interação, se você é da comunidade de One Piece ou se você está chegando agora aqui no canal conhecendo meu conteúdo através de One Piece, cara, é muito importante a interação aqui no vídeo, likezinho, comentário, se inscrever, porque isso me motiva e me ajuda a continuar trazendo vídeo pra vocês, né? Eu que, cara, tenho alguns amigos aí que estão produzindo conteúdo de One Piece, quero poder fazer mais colaborações com eles, e assim que tiver um pouquinho mais de tempo, eu prometo pra vocês que trago mais conteúdo de One Piece aqui no canal, beleza? Hoje eu vou trazer pra vocês o unboxing, um pouquinho atrasado, esse deck ele não é lançamento, tipo, é o último Starter Deck que saiu, Starter Deck 13, e assim, seguindo uma coisa que eu honestamente tô achando uma coincidência absurda, absurda, mas toda vez que eu tô, enfim, toda vez que lança um produto de One Piece aqui no Brasil, é justamente onde eu estou assistindo One Piece, eu acabei de terminar Marineford agora na Netflix, estou aguardando ansiosamente as próximas temporadas, porque eu tentei assistir, cara, na Crunchyroll legendado, né? E, cara, até acho legal, mas, cara, não tem comparação, sério, se você é igual a mim e não consegue assistir, ou pelo menos prefere assistir One Piece dublado, né? Não consegue assistir One Piece legendado, ou prefere assistir o dublado da Netflix, deixa nos comentários que eu quero saber. Eu amo assistir One Piece dublado, e eu acho que é algo que me faz gostar ainda mais do anime. E, cara, Marineford, aí pra galera que já assistiu, já passou, né, por essa fase, sabe que é justamente ali aonde a gente tem a apresentação da história desses três carinhas aqui, né? O Sabo, o Ace Ventura e o Luffy-chan, são os três irmãos e que dão o nome, né, ao Ultra Deck The Three Brothers, tá? Cara, a gente já vê que é uma caixona, né? Ela não é tão diferente, assim, na questão de montagem de deck, vem aquela base de sempre, né, com os 10 dons, o, enfim, o deck de 50 cartas. A diferença é que esse vem três líderes, então você pode escolher qual dos três líderes você acha melhor pra jogar aí com o deck, tá? É, esse deck aqui especificamente, cara, eu tô fazendo esse unboxing porque o meu grande camarada e apoiador aqui do canal, Batutex, ele comprou esse deck e ele falou assim, Tiago, eu já tenho um, já abri, comprei esse segundo pra melhorar o meu deck, pra compor, né, muito normal do One Piece você comprar dois starter decks pra meio que montar um só, porque as melhores cartas e mais caras normalmente vem só duas, é, duas cópias, né, então você compra mais um pra poder ter o playset completo, é muito comum a galera do One Piece fazer isso. E ele pegou esse deck aqui lá na Epic, nossa apoiadora, que é onde eu também sempre pego as minhas cartas, meus produtos de One Piece pra fazer unboxing, enfim. Então, brigadão, Batutex, de verdade, pelo apoio e muito obrigado também à Epic, né, por estar sempre aí apoiando o conteúdo aí de card games, cara, melhor loja de card games aí do Brasil, se você joga One Piece, Pokémon, Flash and Blood, Magic, Yu-Gi-Oh, Star Wars Unlimited, cara, tem tudo na Epic, tudo, 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 de verdade. Então vamos lá, vamos abrir essa brincadeira aqui, eu honestamente não vi a lista desse deck, é, e eu vou fazer aquela famosa, é, é, aquele famoso, famoso unboxing, eu quero abrir isso aqui sem rasgar, até porque o, o Batutex falou que eu poderia ficar com a caixinha, já que ele tem a dele, né, e eu gosto de colocar as caixas do One Piece no meu cenário, tá ali atrás, não vai dar pra vocês verem agora, obviamente, mas tá ali atrás, um dia quem sabe eu mostro com calma pra vocês. É, de repente posso mostrar isso até lá no meu Instagram, hein, então já dá um, já dá uma moral aí, segue lá, Diário Plano e Nauta no Instagram, que aí ajuda o meu trabalho. É, vou fazer aquela, aquele, aquele unboxing com review e com as minhas impressões do jogo, de, né, o pouco que eu conheço do jogo, então se você, é, manja bastante do jogo, obviamente eu adoraria que você deixasse aí nos comentários, se eu acertei ou não na minha visão sobre as cartas, beleza? Começa, ó, deixa aqui, isso aqui já vem bem mais, né, um caixinha bem, bem maiorzinha, né, diferente das outras que é um pouquinho mais fina. Aqui já tem a grande vantagem que eu já vejo, que é uma coisa que eu amo, assim, nos produtos da, da Bandai. Eu não sei se eles fazem isso com todos os produtos, tá? Honestamente, eu não tenho acompanhado, por exemplo, o Digimon e o Dragon Ball, são dois card games que eu, é, eu tive, enfim, é, o conhecimento, mas eu tive o prazer de jogar, de aprender e de conhecer mais a fundo, assim como o One Piece, por exemplo. Mas, cara, quando eles lançam esses produtos que já vêm com o Deck Box, eu acho isso incrível, assim, isso é uma coisa, por exemplo, que eu acho que a Wizards poderia aprender muito. A gente hoje paga tão caro por produtos de Magic the Gathering, mas tão caro, e eles, pô, lançam, assim, por exemplo, com, com caixas de papelão, sabe? Um produto, por exemplo, como esse de Senhor dos Anéis, que foi uma coleção premium, uma das coleções, a segunda coleção, se eu não me engano, mais vendida na história do Magic, e aí eles lançam com uma caixa de papelão. Olha, olha a diferença disso, gente, sério, olha a diferença disso. Olha a diferença disso, sabe? É, enfim, e esse produto aqui é infinitamente mais caro do que esse, sabe? Então, assim, honestamente, eu acho que, cara, por mais que a gente possa, por mais que a gente tenha várias coisas reclamadas, a Bandai, né, várias coisas óbvias aí, é, uma, a questão de cuidado com o produto, né, eu acho que, eu particularmente acho que nesse quesito, a Bandai, ela, ela manda muito bem. E é uma caixinha, assim, né, não é a melhor caixa de todas, a mais durável, etc e tal, mas, cara, é uma caixinha bem, bem honesta, né, vindo aqui com os personagens, né, o sabo de um lado, o oice do outro e o lufizinho aqui na frente. Tem também aqui um, 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 coisa de separação, né, um, esqueci o nome, mas o bagulho pra separar, né, enfim, tá aqui, caixinha maravilhosa, muito, cara, ai, eu tô, eu tô... O Batutex me emprestou isso aqui pra eu fazer o unboxing, mas eu tô me coçando de verdade. Ô, rapaz, ainda vem um bom no spec. Isso aqui me surpreendeu, tá? São 16 tipos no total que podem vir aqui dentro. Olha, olha isso, né, então, cara, um, um deck completo pronto pra jogar, com uma deck box e com um, um boosterzinho dentro que pode vir, que vem três cartas, que pode vir três cartas entre 16 no total. Cara, pra mim, isso, esse tipo de produto pra mim é perfeito. É o tipo de produto perfeito, assim, que, cara, eu adoraria que tivesse no Magic the Gathering, adoraria que tivesse no Star Wars, a Limited também, que eu tô jogando muito agora. Aqui a gente vem com aquele, aquele, aquele basicão, né? Uh, caraca, calma aí, que isso aqui não é basicão, não. Ah, mas ele não é, ele não é, não é um playmatchzinho, né? Porque nos decks pré-montados, né, os starter decks, a gente tem, não, a gente tem sempre esse folhetinho com, de um lado, como jogar. Cara, o jogo, ele é tão simples de aprender, obviamente que todo card game, ele, quando você começa a jogar ele mais sério, ele se torna mais complexo, né? Quanto mais sério, quanto mais forte é seu deck, é a mecânica, mais complexo se torna. Mas pra você aprender o básico, básico, básico do jogo, cara, é tudo numa folha só, ele consegue explicar todo o jogo numa folha só, e eu acho isso incrível. Só que do outro lado, normalmente vem aquele, é um, é, na verdade, aqui acho que, ah, vem sim, ó, agora que eu percebi o detalhe. Ele veio, ele vem com esse, com esse, tipo um, como fala? Tipo um cartaz, né, na verdade, né? Tipo um, é, uma ilustração bem legal, que é a ilustração do deck. Só que ele vem aqui com as arezinhas que seria, né, pra botar o líder, pra botar o deck, pra botar os dons, aqui a pilha de dons, a vida, né, e seus personagens. Mas ele não vem tão claro. Então, é, é, eu acredito, eu acho que é mais, assim, menos na ideia do, do, do ensinar, né, né, daquela coisa mais, enfim, lúdica de você, dele te ensinar onde tem que ficar cada coisa. E é mais, realmente, pra quem já sabe como funciona, onde que fica cada coisa, mas quer usar essa ilustraçãozinha, ilustraçãozinha mais bonita, né? Quando a galera tá começando a, a jogar, né, tá começando o jogo, de repente é o seu primeiro card game e tal, é normal que a galera use isso aqui, que isso aqui sirva pra essas pessoas. quando você já tá jogando há mais tempo, já não é tão novo, assim, tão nova no card game, normalmente a galera já traz o, o seu playmatchzinho, né, tipo esse que eu tô usando aqui do Legends of Runeterra. Eu sou o cara aleatório dos card games, é isso. Tem um playmatch de Legends of Runeterra. É, então é mais comum aí que, que você, enfim, já tem o seu playmatch e jogue com o seu playmatch. Vamos lá, vamos abrir essa brincadeira aqui? Será? Ó, uma coisa que eu tô muito curioso, eu não vi ali no fundo da caixa, né, se as cartas são foil. É, da última vez que eu abri um produto desse tipo aqui, Starter Deck, foi o 10, se eu não me engano, que foi do, da nova geração, né, dos três capitães, do, do Luffy, do Kid e do Lau, que eu finalmente conheci, né, tipo, não tinha conhecido o Lau e o Kid ainda, mas eles apareceram lá em Sabaody, é isso, na, na ilha lá, ah, daquela treta toda. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, já peguei um spoilerzinho aqui, então, ó. Cara, além de ser um deck completo, três opções de líder, deck box, e, e um boosterzinho aqui com três cartas aleatórias, a gente ainda vai ter aqui um deck que ele é todo foil, cara, todo foil. Então aqui a gente vai ter nossos 10 dons, 10 dons básicos, né, não tem ilustração diferente, mas são 10 dons foil, cara. Isso aqui, olha, eu não sei vocês, eu tenho uma galera que não liga, mas eu sei que tem muita gente também que liga, que se importa e que gosta muito. Eu sou o cara que gosta muito de jogar com carta foil, carta alterada, cara. Enfim, é isso. Vamos começar aqui falando sobre aqui os leaders, né. Temos o Saba, que é amarelo e vermelho, ele tem quatro de vida, cinco mil de poder, né, e com um dom, né, na sua main, na sua principal, e uma vez por turno, você pode adicionar, né, um dos seus personagens com custo três ou menos, e sete mil de poder ou mais, ao topo da sua vida, é, virada pra cima. E até um dos seus personagens ganhar mais dois mil de poder, é, até o começo do seu próximo turno, então no turno dos seus oponentes, ele vai estar com mais dois mil de poder também, uma vez por turno. Só que tem que ter custo três ou mais, e sete mil de poder ou mais, tá. Interessante, né. É, o vermelho normalmente é uma cor de agressão, e esse amarelo, né, que eu tenho, a minha experiência com amarelo é com a, com a Big Mom, eu adoro esse deck de Big Mom, né, é, e é um deck que mexe bastante com a vida, eu acho bem legal essa mecânica, e tá aqui o nosso menino Saba. E nós vamos ter o Portgas de Ace, que ele é um amarelo e azul, ele também tem quatro de vida, e com dois dons na sua principal e uma vez por turno, você olha cinco cartas no topo do seu deck, e coloca um personagem, né, com custo cinco, é, no topo da sua vida, virada pra cima. Aí você coloca o restante no fundo do seu deck, qualquer ordem. E no final do seu turno, você descarta, né, todas as suas vidas viradas pra cima. Caraca! Tá, eu quero, eu, eu achei complexo, tá, é, eu, eu não tenho experiência com azul ainda, eu acho que azul é a única cor, talvez, não, acho que o preto também. Tem algumas cores que eu ainda não joguei, pra ser honesto, tem algumas cores que eu não tenho decks delas, então, eu não tenho muita familiaridade, né, a minha familiaridade maior é vermelho, verde e amarelo, são as três cores que eu mais tenho familiaridade, familiaridade que eu mais joguei com decks. Então, me parece ser um, um líder um pouco, é, complexo de jogar, pra estratégias mais, nerdolas, né, e que, cara, é, com potencial, né, de fazer, provavelmente, sinergias muito grandes, né, muito fortes. E por fim, temos o nosso Monkey D. Luffy, que ele também tem quatro de vida, também é amarelo, então, a base desse deck provavelmente é amarela, né, e ele é amarelo com preto. E ele diz o seguinte, as suas vidas viradas pra cima, né, your face-up life cards are placed at the bottom of your deck, aaaaaaah, tá, ao invés de você colocar as cartas viradas pra cima na sua mão, você coloca no fundo do deck. Isso, isso a princípio me parece uma desvantagem, por quê? Porque normalmente quando você perde vida, você pelo menos ganha uma carta na mão, isso, né, você tá perdendo um recurso, que é a sua vida, tá mais próximo de perder o jogo, mas você tá ganhando um recurso na sua mão, que é aquela carta. Se você bota aquela carta no fundo do seu Grimório, então você meio que perdeu aquele recurso, aquela vantagem, você perde vida e perde aquela carta também. Então, é isso, provavelmente esse deck aqui tem uma, uma jogabilidade um pouquinho mais complexa, e vai provavelmente dar muita vantagem em ter cartas viradas pra cima como vida. E ele, na principal, né, uma vez por turno, você anexa dois dons nele, e você pode descartar, né, pode trachar uma carta da sua mão, e aí se você tiver zero vidas, você adiciona até dois personagens com custo cinco da sua mão, é, ou do trash, né, ou do seu descarte, ao topo da sua vida, né, virada pra cima. Eu acho que isso é bem forte, me parece ser bem forte, né, você pega, você descarta uma carta, e aí você pode botar duas cartas, né, na sua vida, sendo que você tá com zero de vida, é uma manipulação de vida bem forte, e aqui ele como super nova e straw hat crew. Vamos ver agora as cartinhas como é que elas estão, né, começando aí pelo belo sabo, olha aí, ó, custo cinco, seis mil, ele tem um mil de counter, e quando joga ele, você pode trachar uma carta do topo ou do fundo da sua vida, e aí você dá um KO em até um dos personagens do seu oponente com custo cinco ou menos, então, basicamente, é custo cinco, perde uma vida, e destrói ali um, um, um personagem do oponente, nós devemos ter dois dele, provavelmente, né, bem legal, custo cinco, inclusive, a maioria das habilidades são cartas que custam cinco, né, nossos três líderes que vem como personagens devem custar cinco, porque se o sabo custa cinco e o ace custa cinco, o lufo também deve custar, custo cinco, sete mil de poder, quando você joga ele, se você tiver dois de vida ou menos, ele ganha rush, então, quando ele entra, ele já pode atacar se você tiver dois de vida ou menos, estamos jogando de amarelo, é, estamos manipulando muito a vida, então, provavelmente, a gente vai fazer essa brincadeira de ficar com pouca vida, e voltar, e botar a carta lá, e perder, etc, e tal, então, esse é o ace, que pode entrar com rush, com sete mil de poder, custando apenas cinco, tá, e ele não tem counter, nós vamos ter aqui o nosso vôzinho querido, né, o monkey de garp, custo um, dois mil de poder, é o counter de mil, será que a gente não tem, não tem lufo nesse deck? Será? E quando a gente joga ele, você olha cinco cartas no topo do seu deck, e revela até um sabo, portugues de ace, ou lufo, com custo cinco ou menos, e coloca na sua mão, e depois você coloca o resto no fundo, então basicamente é um, é uma carta pra procurar, né, então pra te dar card advantage, muito importante card game isso, o card advantage, cara, bom, né, custa um apenas, então, é, não é um grande corpo na mesa, pode servir como um counter, mas, ele, essas cartas é, que eu, essas cartas que entram na mesa, te colocando, né, fazendo você procurar, basicamente, colocando mais recursos na mão, normalmente são cartas boas, a gente tem dois ou quatro dele, vamos ver, um, dois, temos dois apenas, então, provavelmente esse tipo de deck vai querer jogar com quatro dele, né, provavelmente, então por isso aí, galera compra dois decks pra montar um só, a gente vai ter o Monk de Luffy aí, temos ele aí, também custando cinco mil, a ilustração tá um pouco engraçada, eu, eu, eu achei engraçado o estilo, então, assim, do que eu tô assistindo agora no anime, tá bem diferente, mas é uma ilustração que eu acho bem bonita, não sei se ela é mais próxima do que ao mangá, ou se é mais próxima do que nós temos hoje em dia na animação, né, animação atual, eu tô bem longe de chegar perto da animação atual, mas eu gostei, eu gostei, ele custa cinco, seis mil, também tem mil de counter, e você pode ativar uma vez por turno na main, ele ganha mais dois mil de poder, até o começo do seu próximo turno, e aí, se você tiver um ou mais vidas, você compra uma carta e descarta uma carta do topo da sua vida, caraca, é isso mesmo? Tá, é, é, se você tiver uma ou mais vidas, você compra uma carta e descarta uma carta do topo da sua vida, então, meio que você tá, você dá mais dois mil pro, pro Luffy, dá mais dois mil pra ele, você deixa ele bem forte, né, oito mil, bem forte, você compra uma carta, mas você vai perder uma vida, então, é, é uma, é uma manipulação ali, né, tripla, basicamente, né, aumenta o poder do personagem, é, compra a carta e perde vida, Empório Ivankov, maravilhosa, gente, maravilhosa, essa personagem aqui, que, cara, não tem como não se apaixonar, se você não chegou ainda nessa, grave esse nome, Empório Ivankov, grave esse nome, que se você não chegou ainda aqui, você vai saber do que eu estou falando, custo 3, 4 mil de poder, tem mil de counter, ela é um blocker, então, né, se ela tiver, se ela tiver red, né, na verdade, é, se ela tiver red, né, você pode virar ela, quando o seu oponente atacar, e aí ele tem que atacar ela, ao invés de um, de um personagem, ou do seu líder, quando você joga ela, você pode trachar, aí, uma carta do topo, ou do fundo da sua vida, e aí você revela um personagem, com custo 5, da sua mão, e adiciona ele, ao topo da sua vida, virada pra baixo, virada pra baixo, isso aqui é importante, primeira carta que a gente vê aqui, com essa, com essa, com essa manipulação de vida, botando virada pra baixo, né, será que a gente vai ter, duas, temos duas só dela também, nossa, muita carta com dois, né, e olha ele aí, Edgar, Newgate, o bigodô, do bigodão, custo 6, 7 mil de poder, e quando a gente joga ele, a gente adiciona uma carta, do topo do nosso deck, ao topo da nossa vida, e depois a gente olha todas as cartas da vida, e coloca uma carta no topo do nosso deck, e o resto, de volta, em qualquer ordem, então, cara, isso é uma manipulação poderosa, tá, isso é uma manipulação poderosa, a gente basicamente vai pegar, vai, a gente basicamente vai trocar o topo do deck, com uma das cartas da nossa vida, é isso, basicamente, e devolver, pra pilha de vida, do jeito que a gente quiser, então, é uma manipulação sim, bem forte ali, do topo da vida, temos quantos Edward Newgates, ó, temos 4 Edward Newgates, beleza, nós vamos ter aí a Curly Dadan, tá, custa 5, 4 mil também, uma blocker, e quando joga, você pode jogar até um Sabo, um Ace, ou um Luffy, que custa 2, da sua mão, Sabo, Luffy, ou Ace, que custa 2, então, paga 5, e joga basicamente 2 cartas, colocando um blocker de 4 mil na mesa, e a gente vai ter quantas? 4 dela também, olha, um deck com, se eu não tô enganado, com, é, é, 6 blockers, por enquanto, vamos ter o Sabo, criança, olha aí, Sabinho, custo 2, 2 mil, na nossa main, a gente pode, trachar, ele, tadinho, revelar uma carta do topo da nossa vida, se for um Sabo, de custo 5, a gente pode jogar, se você fizer isso, até um líder ganha 2 mil, até o final, do turno, do seu, do, até o final, do turno do seu oponente, caraca, mano, forte, olha que absurdo, você manipulou, ali, o topo da sua vida, porque você faz isso fácil, com esse deck, aí você vai jogar, uma, Dadan, quando você joga uma Dadan, você joga o Sabo, e aí você ativa o Sabo, pra trachar ele, e trazer o Sabo de custo 5, do topo da vida, pra mesa, então você, basicamente, um turno, você botou, duas cartas de custo 5 na mesa, um de 4 mil de poder, e o Sabo de 6 mil, cara, bom isso, hein, é, com esse tipo de carta interação, aí, cara, faz todo sentido, a gente ter 4 cópias ali, do Sabo de custo 5, quantas cópias a gente tem desse menininho, vamos ter 4 cópias, ótimo, muito bom, caraca, bem legal, nós vamos ter o, nossa senhora, esse deck aqui, esse deck é o deck do, assim, pelo menos pra mim, tá, pelo menos pra mim, que tô ali em Marineford, acabei de assistir Marineford, pra mim, esse deck é o deck das personalidades, mano, o Luffy, o Sabo, que eu ainda não conheci direito, né, só ele criança, mas tem o Luffy, tem o Sabo, tem o Ace, tem o Barba Branca, tem o Shanks, mano, esse deck aqui é o deck das celebridades, do mundo dos piratas, custa o 7, 7 mil, quando a gente joga ele, a gente pode, é, virar pra cima, não, calma aí, you may turn one of your face up life cards, face up, ah, você pode virar pra baixo, uma carta que esteja virada pra cima, se um oponente tivesse 7 ou mais cartas na mão, é, trash up to one card from the top of your opponent's life card, caraca, calma, meu Deus, essa carta me parece, ó, essa manipulação de vida, parece boa, mas o que eu acho que parece melhor, é, 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 ele jogar contra, de repente, decks, né, que queiram comprar muita carta, porque se o oponente tiver 7 ou mais cartas na mão, você basicamente, joga no lixo, né, descarta uma carta do topo da vida do oponente, eu acho bem forte, né, será que a gente tem 2 ou 4, 1, 2, 4 cartas, 4 cópias, boa, olha o ace neném, custo 2, cara, esse deck não tem, será que não tem, é, counter de 2 mil, até agora eu só vi counter de mil, mas vamos ver, ainda tem bastante carta aqui, talvez tenha, é, custo 2, 2 mil, na sua main a gente pode trachar ele, revelar a carta do topo da sua vida, se for um ace de custo 5, a gente joga, mesma coisa que o, que o sabo faz, mesma coisa, e dando mais 2 mil de poder, bem forte, interessante, agora que eu percebi, o deck ele é todo amarelo, é isso, e faz sentido, porque já que a gente tem, é, já que a gente tem 3 líderes, e cada líder tem uma dupla cor, diferente, amarelo e vermelho, amarelo e preto, e amarelo e azul, é, faz todo sentido a base do deck, pra você poder jogar com os 3 líderes, ser toda amarela, de uma cor só, só que aí conforme você vai escolher o seu líder, você vai complementar o deck, com a outra cor, eu particularmente achei isso incrível, tá, eu achei isso incrível, se eu não me engano, o deck do, dos 3 capitães, eu acho que eles vinham todos, os 3 capitães com a mesma cor, porque o deck, ele acha que ele era de 2 cores, se eu não me engano, 2, enfim, preciso relembrar, já esqueci já, mas eu achei isso muito interessante, tá, o deck todo amarelo, a gente vai ter a Maquino, falei que não tem, não tem counter de 2 mil, a primeira counter de 2 mil, provavelmente a única, é a Maquino, custo 1, 0 de poder, quando a gente joga ela, a gente pode adicionar uma carta do topo, ou do fundo da nossa vida, a nossa mão, e aí a gente olha todas as cartas da nossa vida, e coloca elas de volta, em qualquer ordem, cara, manipulação muito boa, né, manipulação, a gente compra, uma carta, e depois a gente manipula a nossa vida, então ela é muito boa, no desespero, é um counter de 2 mil, gostei muito dessa carta também, tá, achei bem, 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 bem legal, temos 4 dela, e aí a gente vai ter o Luffyzinho, né, era chato, moleque, esse Luffy criança era chato, era chato, mesma coisa, gente, custo 2, 2 mil, na main, pode descartar ele, revelar o topo, se for um Luffyzinho de custo 5, joga, bota na mesa, e aí o líder ganha 2 mil, até o final do turno do oponente, básico, os 3 meninos, fazem a mesma coisa, as 3 crianças fazem a mesma coisa, ou essa daqui, é uma das personagens que eu estou mais ansioso pra conhecer no One Piece, porque toda vez que a Yamato aparece de alguma forma pra mim, seja, sei lá, pessoal falando dela na internet, é que eu também não gosto de ver muita coisa pra não tomar spoiler, né, seja pelos próprios decks de One Piece, que, né, se eu não me engano, acho que Yamato é uma carta bem forte do deck amarelo e tal, então eu tenho muita curiosidade, porque ela me parece ser uma personagem muito importante, interessante e forte no anime, mas eu não, não cheguei nem perto de conhecer ela ainda, diferente do Sabo, por exemplo, que eu já vi o Sabo criança, não conheço a história dele, mas já vi ele criança, já sei, como que ele interage com o Ace e o Luffy, a Yamato, eu não faço a menor ideia, e não deem spoiler aí nos comentários, por favor, tá? Mais uma 2K Counter, eu achei que só tivesse a menina de custo 1, não, a Yamato também é uma 2K, então já viu, né, e já fala uma Block, não, mas é uma Rush, custo 5,4 mil, Rush, já pode entrar preparada pra atacar, e quando joga, a gente olha todas as cartas da nossa vida, coloca uma no topo do deck, e o resto de volta em qualquer ordem, então mais uma carta de manipulação, mais uma carta de fazer a gente, enfim, meio que comprar a carta que a gente quer, enfim, é isso, custo 5, 4 mil, muita carta de custo 5 nesse deck também, né, muita carta de custo 5, 4 mil, não sei se é uma, né, uma carta de 5 mil, enfim, mas ela, é complicado, porque ela tem muitas variantes, né, ela tem uma on-play bem interessante, ela, ela tem Rush, ela é um 2K Counter, então, eu acho que 4 mil pra ela, é um poder honesto, provavelmente. Vamos agora para os eventos, né, a gente vai ter aqui, ó, o Flame Dragon King, né, é um Counter, até um líder ou personagem ganha 4 mil nessa, nessa, nessa batalha, né, e aí você olha todas as cartas da sua vida e coloca de volta em qualquer ordem, fortíssima, e qual que é o Trigger? Você pode adicionar uma carta do topo ou do fundo da sua vida à sua mão, e aí você, ah, adiciona uma carta da sua mão ao topo, ah, da sua vida, cara, interessantíssimo esse Trigger, tá, interessantíssimo esse Trigger, gostei, a gente vai ter quantas? Duas, provavelmente, essa carta é meio fortinha, é, a gente vai ter o Gun Gun Jet Spear, é, custo 1, até um dos seus líderes ou personagens ganha 2 mil de poder, e aí se você tiver 0 de vida, você compra uma carta, bom também, e no Trigger, você adiciona uma carta do topo ou fundo da sua vida à sua mão, e depois coloca a carta da mão, mesmo, mesmo o Trigger do outro, né, maneiro, maneiro esse, chinelada do Luffy aqui, também deve ser duas, e aí a gente provavelmente vem pro último aqui, que é o, The Three Brothers Bond, né, o elo dos três irmãos, lindo, lindo, lindo aqui, né, a parte aí, se você não chegou ainda nessa parte do anime, cara, sério, aqui, falando aqui sobre o passado dos três, né, maravilhoso, e aqui é custo 1, na sua main, você olha 5 cartas do topo do sobremoro, revela um sabo, um ace ou um luffy, com custo 5, e coloca na sua mão, depois coloca o resto no fundo do sobremoro, em qualquer ordem, e no Trigger, você ativa o main effect dessa carta, e aí a gente vai ter 4 dela, provavelmente, né, já imaginava, já que é um bom tutor, né, uma boa busca aí, pra gente poder achar, cara, vou ser honesto, no que eu, no que eu achei do deck, tá, eu achei o deck, muito legal, só que, complexo, tá, eu acho que é aquele tipo de deck, que, pra você, é, pra você dominar, você vai precisar jogar bastante com esse deck, treinar bastante com esse deck, porque, a manipulação, de vida, de topo, as interações de você trocar, né, pra achar os, as crianças, pra trazer os adultos ali, enfim, trocar a carta da sua mão, botar na vida, mudar, nossa, cara, isso deve ser, muito, difícil, de você dominar, então, assim, eu acho que esse, não é um tipo de deck, pra quem tá começando, pra ser muito honesto, se vocês, concordam comigo, deixa nos comentários, se discordam também, deixa aí, mas, explica o porquê, eu acho que não é um deck, pra quem tá começando, se você é um colecionador, ou uma colecionadora, como eu, cara, todo deck vale muito a pena comprar, esse deck é lindo, é, agora, se você pensa em começar a jogar, ou, se você nem quer jogar competitivamente, mas, pô, ter os decks em casa, pra jogar com seus amigos, etc e tal, me parece que é um deck, um pouco mais complexo, um pouco mais chatinho, tá, e eu adoraria saber, da galera que tá jogando, né, competitivamente, o quanto que esse deck aqui, é, tá bom, é, tá pronto, pra entrar no, no, no metagame, pra, pra, enfim, cara, eu quero jogar, né, mais competitivo, semanal, na loja, quero ir lá na Epic, toda sexta-feira jogar, o que que eu posso fazer, vale a pena esse deck, é, eu, eu, vale a pena, tem algum líder específico que vale muito a pena, tem alguma cor que seja legal, adicionar nesse deck, cara, deixa nos comentários, porque, você vai ajudar com certeza, outras pessoas que estão assistindo, mas, vai me ajudar também, porque eu tô muito curioso, pra saber como que esse deck aí, pode, enfim, é, se comportar no metagame, e agora, vamos aí, abrir, as três cartinhas do nosso pacotinho, das possíveis, 16 cartas que podem vir, a gente já começa aqui, olha, cara, que coisa linda, né, um portcast de ace, criança, é a mesma carta que a gente tem no deck, tá, a gente vem com as quatro cartas no deck, então, basicamente, se você quiser jogar com esse cara, você só vai, é, trocar o do deck por ele, então, é, enfim, não sei se nesse, são 16 no total que podem vir, eu não sei a lista exatamente, então, não sei, por exemplo, se poderia vir, se pode vir, vamos, talvez, descobrir agora ou não, alguma carta das cartas que só vem duas, porque se puder, seria, cara, aí seria um grande negócio, imagina, se você conseguir abrir essas cartinhas que você precisa fechar quatro, nesses, né, e que só vem duas, nesses boosterzinhos, seria lindo, mas a gente vai ter um ace, só falta a gente abrir um ace, um luffy e um, e um sabo, aí eu vou ficar meio, sei lá, vou ficar meio, enfim, desconfiado, ó, 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 meus amigos, o sabo líder, só que, né, é o mesmo que vem no deck, só que, pô, nossa, cara, isso aqui eu acho fantástico, isso aqui eu acho lindo demais, esse sabo aqui, ele meio que, ele tem o fundo básico de líderes, né, que é a bússola, etc e tal, papapá, aqui, cara, a gente tem uma textura aqui, olha, olha isso aqui, cara, olha, olha isso aqui, deixa eu, ó, ASMR agora, mano, olha essa textura, tá ligado? Olha, olha essa textura, cara, que coisa, cara, incrível, olha ali, ó, incrível, 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 e aí, ele também vem com a bússola, também é um fundo básico, né, não é um fundo completamente diferente também, a bússola, só que é o sabo em preto e branco, fundo, fundo branco, né, claro, e aí, no fogo que ele faz aqui, vem essa textura diferenciada, pô, lindo demais, e por último, Emporio Vankov, vem no deck também, e, se eu não me engano, vem as quatro no deck, então assim, são 16 cartas, provavelmente, essas 16 cartas devem ser as 16 que vem quatro cópias, provavelmente, mas se não, deixa nos comentários também, a galera que sabe mais aí, deixa nos comentários, enfim, é isso, bonito, olha, vem, ó, vem um negócio diferente aqui, hein, agora que eu vi, ó, vem tipo um, um, cara, um carimbinho assim, né, em baixo relevo aqui, ó, escrito One Piece, não vai dar pra ver muito bem, ó, vai dar sim, ó lá, caraca, moleque, ó lá, ó, vem um baixo relevo escrito One Piece nas, nas três cartas, aqui ele tá um pouquinho diferente, né, ficou um pouquinho ali em cima, lá, não sei porquê, não veio ali embaixo, e aqui, nas cartas de personagem normal, vem aqui embaixo, o carimbo, esse, esse carimbo em baixo relevo, né, e aí na carta do líder veio ali em cima, não sei o porquê, mas deu pra ver, ó lá, deu pra pegar bem, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse unboxing com o review de um amante do jogo, mas não praticante, né, e me diz aí como é que vocês estão, galera que tá jogando One Piece, como é que tá One Piece pra vocês hoje em dia, vocês estão curtindo o jogo, o jogo tá saudável, o metagame tá bom, vocês ainda estão com dificuldade de, de, de encontrar carta, de encontrar material, que sempre foi um grande problema pro One Piece aqui no Brasil, né, tá melhorando, não tá, me diz aí nos comentários, vamos trocar uma ideia, e lembrando sempre que o seu like, sua inscrição no canal, é muito importante, pra, me trazer motivação, me ajudar, né, a ter aí, né, bons views, bons alcances, com os conteúdos de One Piece, pra eu poder trazer mais conteúdo de One Piece aqui pra vocês, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, um grande beijo no coração, e até a próxima, valeu!